Gente, o que foi isso? O que foi isso? Documentário Absorvendo o Tabu de 28 Minutos, disponível na Netflix 2018, Senhor Jesus Maria José. Olha só, conta sobre a questão de absorvente, absorvente, absorvente íntimo mesmo, absorvente, mulher, menstruação, entendeu? Mas na Índia, tudo tem uma complicação. Aonde conta que a história é a seguinte, eles estão, um cara lá desenvolve uma máquina para fazer produção de absorvente de baixo custo, entendeu? Porque apenas, de acordo lá com a informação que ele traz, não consegui, eu fui conferir, claro, eu não fui conferir, só estou contando o que eu vi lá e já estou contando o que a gente pode fazer. Apenas 10% da mulherada indiana usa absorvente íntimo, gente, esse absorvente que a gente usa, pacote. Todo mês que eu adoro, eu vejo ali, epa, 32, com preço de 18, vou lá, compro, sai com o preço, e compro um monte de coisa, Jesus, favor, eu sou louca de absorvente íntimo e gel, íntimo e gel, só esse aqui. Então assim, gente, ele conta que lá, só 10%, vocês tem noção? É um tal de toalhinha, um tal de, e tipo assim, e o pessoal, a mulherada não sabe direito o que que é, os meninos dizem que é uma doença que acomete a mulher amigo, se você visse meu primeiro dia, você realmente ia dizer que é uma doença, é uma hemorragia com uma cólica, um espírito aqui que baixa na pessoa humana, mas enfim, realmente, eu não posso tirar muita razão dos meninos não, hein, gente, porque eu vou te contar, primeiro dia de remestruação, meu Deus do céu, mas enfim, mas gente, tirando essa partezinha, você sabe que tu toma ali, meia dúzia de retroverente, segue tua vida, né? De mau humor, sim, chorando, sim, comendo chocolate, sim, mas segue tua vida, amiga, segue tua vida. Mas lava os carizade, acho que é uma doença, a gente vê a cultura, né, sei lá, judaica, fala que a mulher tá imunda. Amiga, você, né, lava ali, passa um paninho, um lencinho umedecido, né, fica trocando sua mente de óleo, não vai ficar fedida não, né, amiga? Mas enfim, gente, chegou a dizer que não é imundice, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, mas, é uma discussão muito interessante, e tudo isso pra fazer absorvente de baixo custo. Gente, eu absorvi, que lembro mods, o treco é assim, gente, gigante, assim, sabe? Gigante. Mas tudo isso, mods, gente, ainda existe mods, nem sei, né? Eu lembro que na época, assim, que eu era bem novinha, existia mods, e meu pavor era mods. Ai, adoro, tipo, já que era pequenininha, assim, eu botava na bolsa, no estilo, e me sentia a descolar. Mas enfim, mas era um mods, assim, um absorvente, assim, grossão, treco assim, de largura e assim, de espessura. Nossa senhora! Né, e mesmo assim, gente, só 10% das indianas, ai, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, é interessante pra nós mulheres, é uma coisa levinha, tu vê ali rapidinho, ó. Recomendo, hein? Legal! Tchau!